Fala galera, nós somos a... Hey Start! E se liga, dia 8 de fevereiro a gente vai estar em BH de novo no Chevrolet Hall nos apresentando na máquina da felicidade junto com a galera da Coca e vai ser uma festa irada, valeu? Então a gente espera vocês, nos vemos lá!